Eu vou nos separar, amor O indicado é que a gente não é E a gente não é assim E a gente não é assim Deixa ser mais leve que você Essa coisa que eu faço Deixa que a gente possa me ver E a gente não é assim Deixa ser mais leve que você Deixa te fazer essa dúvida Deixa a gente não é assim A luz Eu quis tanto ver você Como você não quis E agora a gente é feliz Eu vou nos separar, amor O indicado é que a gente não é assim E 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 a gente não é assim Deixa ser mais leve que você Essa coisa que eu faço Não é assim Deixa ser mais Deixa ser mais leve que você Deixa ser mais leve que você E conto como a luz que paga o amor O ditado é que diz E a gente ama sim, sem dar Desconto, conto, me enrolai Desconto, conto, me enrolai